Quero fazer referências aqui a uma audiência pública que aconteceu agora na CDH, que debatia a criminalização do funk. E nós tivemos a visita de funkeiros, de MCs, de gente da Secretaria Nacional de Juventude, de um antropóloga, uma audiência belíssima comandada pelo senador Romário. Que pena que as pessoas não se deem ao trabalho de ouvir aquela juventude. A Comissão de Direitos Humanos continua desfalcada de 18 senadores de dois blocos de partido que dão bem a mostra do que significa direitos humanos para eles. Também queria comunicar que amanhã a CDH estará em São Paulo, em diligência aprovada na Comissão, requerimento da senadora Glaze, para discutir com as Comissões de Direitos Humanos de lá e as entidades sobre a população em situação de rua. Mas eu quero aqui prestar minha solidariedade ao meu companheiro Lula. Eu acho que a elite brasileira já decidiu a eleição em 2018, mas sem Lula. Acho que as caravanas foram um sinal de alerta. Eu desafio a qualquer um a percorrer, a passar 20 dias dentro de um ônibus de 8 da manhã a 10 da noite, às vezes, percorrendo este país e conversando com o povo, tocando o coração do povo como o Lula fez. Foram até 3 dias antes da caravana terminar, 14 milhões de pessoas tinham acompanhado pela internet. E a quantidade de pessoas incalculável que iam ao vivo. Tenho uma ideia, no Piauí estavam programados dois atos, Picos e Teresina. Mas no trajeto fomos parados sete vezes, sempre com multidões na estrada, querendo pelo menos ver Lula. E a gente parava e ele falava com a população. Eu acho que, diante de tudo o que está aí, precisava, pelo menos, apresentar uma prova. Como tem provas aí? Abandonaram todas as provas. Aliás, dizem que o ministro Gilmar Mendes vai anular as provas das malas de Aécio e de Temer, porque aquelas malas e aquelas gravações ninguém viu nem ouviu. Então, estão dizendo que vão anular. E Lula é condenado com base em convicções, em delações de pessoas submetidas às masmorras, que dão depoimento, não, volta para a cela para você pensar direito, para trazer o depoimento que eu quero. Então, eu queria que alguém mostrasse, eu aceitaria de bom grado, uma gravação de Lula, com Lula. Uma mala de dinheiro do Lula. Uma conta bancária do Lula, dos seus familiares. Até agora não apresentaram. Vão apresentar-se, estão tão convictos assim. E a última semana, aliás, acho que esqueceram as malas porque apareceu uma sala. Agora não é mais mala, é uma sala de dinheiro. Quem sabe não vai aparecer uma piscina cheia de dinheiro. A semana que anunciaram a sala de dinheiro, aproveitaram para denunciar Lula duas vezes. E, como se as outras questões, se aquele dinheiro não tivesse nenhuma importância. Por favor, senador, já. Eu queria aqui falar, repudiar a capa criminosa do Globo. O Globo denunciou Lula e, logo embaixo, botou a foto do dinheiro. Que nenhum esforço foi capaz de achar a palavra Geddel naquela capa. Para ligar quem visse só a capa, achar que aquele dinheiro estava relacionado a Lula. É muita má fé. Eu acho que a gente precisa saber do Banco Central. O Banco Central não tem nada a dizer como é que 51 milhões de reais circulam. E o Banco Central não tem nada a dizer de onde saiu aquele dinheiro, de que banco saiu. Porque o cidadão, para sacar 15 mil reais, ele tem que ser comunicado a não sei quantos lugares. E 51 milhões não foi comunicado a ninguém. Aquele dinheiro saiu de onde? Falso ele não é. Então, é preciso, o Banco Central deve essa explicação para a gente, para a população brasileira e para este Congresso. Eu queria terminar, já que a campainha insiste tanto, eu queria terminar só dizendo, aqui é dito sempre que ninguém está acima da lei. E é verdade, Lula não está acima da lei, mas também não está abaixo dela. E, no momento, o comportamento parcial que está acontecendo é colocá-lo abaixo da lei. Muito obrigada.